Você gosta de ilha em cozinha, mas não sabe ao certo como utilizá-la? Se coloca uma pia, ou um cooktop, ou então se faz ela com mesa, ou se não faz nada? Assista esse vídeo até o final que irei te explicar tudo sobre ilha e irei mostrar alguns exemplos pra você não ficar com dúvidas. Então, bora lá comigo! Olá pessoal, aqui quem fala é o Everson Bozzetti, sou arquiteto, e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas pra você se inspirar. A cozinha com ilha tem sido muito utilizada atualmente na arquitetura e decoração. É ideal pra quem ama cozinhar pertinho da família e dos amigos, pois o móvel fica isolado no meio do ambiente, sem conexão nenhuma com o que está ao redor, permitindo dessa maneira com que as pessoas circulem livremente por todos os lados dessa bancada. Mas não confunda ilha com península, pois são alimentos diferentes na arquitetura. Então, se alguém te falar estes termos, já fica ligado pra saber a diferença. Vamos lá então! A península apresenta um dos lados conectados aos móveis adjacentes, ou até mesmo com a parede lateral. E já a ilha é conectada com nada. Tá bom, Everson, mas me explica melhor pra que serve essa tal linda. Vamos lá! A ilha você pode utilizar de diversas maneiras, seja pra colocar uma cuba, ou um cooktop, ou então uns dois, ou então somente uma bancada de apoio mesmo. E caso queira ainda, você pode aproveitar a extensão dela e utilizá-la também como uma mesa. Mas qual o tamanho ideal, Dina? Bom, na verdade não tem tamanho padrão, mas normalmente a largura pode variar aí de pelo menos de 80 a 90 centímetros, pois você consegue colocar dessa maneira armário dos dois lados, ou então apenas de um lado, e do outro você utiliza com cadeiras ou banquetas, ou então você pode deixar sem nada mesmo, somente com a bancada lisa. E com relação ao comprimento, também não tem medida padrão. Vai depender exatamente do que você vai fazer, né? O que você vai, de que maneira você vai utilizar. Mas pra ficar mais claro, vamos para os nossos exemplos, que vai ficar muito mais fácil de visualizar e de entender. Bom pessoal, vamos então agora com os nossos exemplos. Este primeiro acaba sendo o exemplo mais comum de ilha, quando o pessoal opta por colocar um cooktop. Então a altura padrão de ilha é de 90 centímetros, que acaba sendo a mesma altura que uma bancada com cuba. Então se você vai utilizar como também um apoio de mesa, você não pode simplesmente colocar cadeiras de altura padrão, porque quando é mesa, a gente utiliza uma altura de 75 a 80 centímetros. Então você tem que utilizar banquetas, pra você não ficar muito alto com seus braços. Então neste primeiro exemplo, optou-se pelo cooktop e utilização de banquetas. Um ponto de atenção também que eu gosto sempre de avisar aos meus clientes, né? As pessoas, é que se você for colocar uma coifa, lembre-se que vai ter um negócio ali, um trombolho, vamos assim dizer, né? Em cima, então visualmente vai ter um elemento ali, bem na altura dos seus olhos ali, né? Visualmente ele vai ficar ali atrapalhando. Então nesse exemplo, optou-se por colocar uma coifa redondinha, um pouquinho mais delicada, tá? Quando o pessoal utiliza a coifa mais comum, que é aquela retangular, acaba se destacando bastante, tá? Então, vejam certinho se realmente há necessidade da coifa, se faz muita fritura, né? Se há essa realmente necessidade da coifa, tá? Porque acaba ficando algo que vai se destacar ali. Então caso você queira algo um pouco mais clean, né? Mais limpo visualmente, não coloque a coifa, tá? Mas se também você não liga, e você prefere por conta do cheiro, né? De fritura, essas coisas da gordura em si, então tudo bem. Só lembrando que vai ter realmente um elemento ali em cima, tá? Então, esse exemplo mais comum com o cooktop na ilha. Esse segundo exemplo, mesma coisa. Ainda continua o cooktop, só que ali, em vez da coifa ser redondinha, é a coifa mais comum, que é a retangular, tá? Então, realmente ela se destaca bastante ali quando você utiliza a ilha com o cooktop. E foi bacana que nesse caso, veio uma bancada, né? Provavelmente um porcelanato aí. E a pessoa revestiu a parte de baixo com marcenaria. Então ficou bacana. Parece que ali tem um armário também, desse lado onde estão as banquetas, tá? Então provavelmente tem um armário do lado da cozinha e um outro armário aqui do lado das banquetas. E ao lado direito, colocou-se essa banqueta pra você utilizar também essa ilha com mesa, tá? Então, tanto cooktop como um espaço pra refeições também. Lembrando que nesse caso, como é uma altura só de 90, utiliza-se as banquetas em vez de cadeiras, tá bom? Nesse nosso terceiro exemplo, a pessoa já optou por colocar uma cuba na ilha. Então percebam que não tem um rebaixo, tá? Nessa bancada. Então a cuba está um pouquinho mais ali pra baixo, justamente pra caso você esteja ali lavando a sua louça e tal, não fique respingando muito. Mas mesmo assim, acaba respingando, tá? Então se você deixar essa bancada totalmente lisa, pode sim a água acabar escorrendo, tá? E se você é aquela pessoa que não gosta muito de fez a refeição e lavar a sua louça e guardar, já secar e guardar, então eu não aconselho você a utilizar esse tipo de ilha com cuba. Por quê? Não fica bonito você utilizar a louça e acabar deixando ali na sua cuba. Porque querendo não, ela vai ficar exposta. Então se você chega na sua casa ou tem uma visita, vai ficar ali. E você também não pode deixar um escorredor de prato, não é que você não pode, né? Não fica tão bonito você deixar um escorredor ali, né? De prato, de louças, aparente ali. E outra, vai também escorrer... Toda a água que cair, né? Sair da sua louça, ele vai escoar ali e vai acabar caindo pelo seu piso. Então, esse tipo de ilha com a cuba é pra quem realmente utilizou ali a louça e já lavou, secou e guardou, tá? Aí ou você vai ter que deixar seu escorredor ali embaixo na marcenaria ou na parte até do armário aéreo, mas você tem que normalmente guardar a sua louça e não deixar ali exposta, tá bom? Então, nesse quarto exemplo, você já pode utilizar a ilha tanto com a cuba quanto com o cooktop juntos. Então, nesse caso, sim, tem um rebaixo ali onde tem a cuba e para esse rebaixo ali no cooktop. Então, o cooktop tá na altura de 90 ali da bancada, né? E a cuba, o espaço ali da cuba ao redor está com um rebaixo ali de provavelmente uns 2 centímetros que é a espessura do granito. Então, quando você lavar a sua louça, não tem problema se respingar porque vai ficar nessa área molhada, tá? Então, não vai cair no chão. Então, dessa maneira é melhor, tá? Caso você também queira deixar um escorredor ali, não tem problema também porque está dentro dessa área molhada, tá? Então, ok. Lembrando que não fica tão visualmente bonito, né? O escorredor aí. Então, o ideal é que também você sempre acaba secando ali sua louça, aguarde, pode até deixar o escorredor ali que não teria muito problema já que tem uma área molhada aí, uma área rebaixada. Mas, eu não aconselho também quem utilizar com a cuba deixar a louça ali exposta, com panelas. Caso que chegue uma visita, não fique tão bonito, tá? E ali tem uma coifa também em cima do cooktop. Por mais que ela seja, né? Grande, né? Razoavelmente, ela até que está discreta, né? Ela está bem fininha, modelo mais slim. Então, dá sim para utilizar, tá? Só lembrando que quem colocar coifa tem que ver toda essa questão de onde que vai essa ventilação, né? Onde vai jogar essa ventilação da coifa, tá bom? Então, só se atentar a esses detalhes também. Esse outro exemplo, a mesma coisa. Trouxe o cooktop e trouxe também a cuba, tá? Tem a coifa ali também. Aí, desse lado da cozinha, ó, você percebe que tem armários, tem gaveta. A profundidade, né? Essa largura dessa ilha é bacana. Então, provavelmente, ele tem uns 80 a 90 centímetros ou até mais, tá? Porque ela está bem larga. Então, ó, do outro lado, a pessoa utiliza totalmente essa bancada, nessa ilha, com banquetas, tá? Então, fica muito legal essa ideia da ilha. A pessoa já colocou tanto cooktop quanto cuba, já aproveita e faz refeição. E, provavelmente, no outro lado, só tem bancada ali para utilização. Então, você acaba ganhando mais espaço, tá? Então, é muito válido, sim, a utilização de ilha. Caso você tenha espaço, né? Porque, querendo ou não, ela ocupa um espaço bom, tá? Esse outro exemplo, mesma coisa. Trouxe a ilha com cuba, trouxe também o cooktop, só que não tem coifa. Então, eu, particularmente, prefiro sem coifa, tá? Só que eu sou uma pessoa que não faço tantas frituras, né? Eu utilizo muito o airfryer. Então, essa questão de fritar, né? Fritura, hoje em dia, é bem raro eu utilizar. Então, é mais a questão do dia a dia, de cozimento do dia a dia. E também, você tendo ventilação aí bastante na sua casa, atende perfeitamente, tá? Mas, realmente, vai aí da sua intenção, do que você vai utilizar, do que você vai fazer, tá? Do que você está acostumado, se vale a pena ou não colocar a coifa ali, em cima do cooktop, porque, lembrando que vai ficar, sim, é um elemento ali, de barreira visual pra você. Mas, nesse exemplo também, ó, ó, que legal. Trouxe gavetões, gavetas menores, e também, portas ali com dobradiça, né? De armário, pra esse lado da cozinha. E, provavelmente, do outro lado, eu não estou vendo nenhuma, né? Cadeira ou banqueta. Então, pode ser que seja uma ilha reta, ou pode ter armário, sim, do outro lado, tá? Mas, a profundidade dessa ilha é larga, sim. Então, dá pra você, em vez de só utilizar o armário de um lado muito profundo, que fica ruim o acesso, normalmente, você pode, sim, dividir esse armário aí e utilizar de ambos os lados, tá bom? Já nesse exemplo sete aqui, olha que bacana. Você tem a ilha, tem o cooktop, e aí, você faz um outro nível um pouco mais baixo pra ser a sua mesa de refeições, tá? Por quê? Conforme eu comentei, a mesa, a altura pra mesa é de 75 até uns 80, aí, tá? Então, se você deixar muito alto, é ruim você ficar numa cadeira, tá? Então, por isso que utiliza esse banqueta. Mas, como ali a pessoa já deixou essa parte da mesa aí mais baixa, provavelmente de 75 ou 80 centímetros, você consegue utilizar cadeiras, tá? Então, ficaram dois níveis. O da ilha e um nível um pouquinho mais baixo pra essa bancada de refeições. Então, também é muito comum acontecer isso em ilha, tá? Então, fica liso ali, né? Desse lado da bancada de refeições, tá? Justamente pra conseguir colocar esse outro nível um pouco mais baixo. Já nesse outro exemplo, olha que bacana. Temos a ilha, tá? Ali com o cooktop. Também não tem coifa nesse caso, nesse exemplo. E veio uma bancada de fora a fora, ó. Desde lá do comecinho, do lado direito da ilha, até lá o final e fez uma mesa. Então, ó, aqui nesse caso, a pessoa colocou apenas quatro cadeiras. Mas daria perfeitamente pra colocar mais duas cadeiras aqui ao lado da ilha. E naquela outra ponta, aquela tecla grandinha, também daria pra colocar mais duas cadeiras caso haja necessidade. Então, olha como ficou bonito. Percebam que a cozinha tá totalmente num tom mais grafite, num tom mais escuro, né? Só lá no fundo tem um pedaço ali do armário aéreo num tom amadeirado. E essa bancada veio rasgando num tom amadeirado também, que deu todo um charme. Destacou totalmente, né? Essa parte aí. E acabou fazendo parte, sim, da ilha, tá? Então, é uma ilha com uma mesa, com uma bancada formando uma mesa. Eu, particularmente, acho muito bonito, acho muito legal, tá? Então, eu adorei muito esse exemplo. E esse outro exemplo eu quis trazer pra vocês verem que, ó, percebam que essa ilha tem uma largura bem grande, tá? Então, ficou com o top de um lado, né? Mas voltado pra cozinha. E desse outro lado, ó, além de colocar um espaço ali pras banquetas, a pessoa fez um nicho desse lado esquerdo. Então, olha que bacana também fica pra você colocar elementos decorativos pra você também agregar, dar um valor bacana pra sua bancada. Então, ela não fica só como algo assim pra cocção, né? Pra cozinhar e você só comer ali e fazer refeição. Não, ela também acaba sendo um elemento decorativo e de destaque pro seu ambiente, tá? Então, temos muitas opções, muitas opções bacanas, por sinal, tá? Que vai trazer todo um charme aí pra sua cozinha. Aí, você também pode alinhar pendentes, né? Outros objetos decorativos em cima da sua ilha, tá? Então, só colocar a criatividade aí pra fluir e vai ficar super show. Esse outro caso, ó, eu gosto muito também dessa ideia aí de fazer a ilha e um outro nível mais baixo com o mesmo material. Então, provavelmente, a pessoa utilizou um porcelanato, né? Um tom acinzentado que ficou maravilhoso. Trouxe a ilha com um cooktop e fez esse outro nível mais baixo em L. Então, a pessoa consegue utilizar, né? Com uma bancada de refeições aí e colocou cadeira. Então, olha como ficou tudo harmônico esse ambiente, né? Do lado ali da parede que ficou a bancada com a cuba também ficou no mesmo tom, tá? Ali do material da bancada que provavelmente seja esse porcelanato. A marcenaria também no tom acinzentado. A torre quente com os eletrodomésticos também tudo de inox. Coifa de inox. Então, olha que bonito que ficou esse ambiente. A geladeira também tom inox. Até o revestimento ali, ó, na bancada da parede também um tom ali voltado mais para os acinzentados, tá? Então, é você saber compor sua cozinha que vai ficar maravilhosa e com certeza sua ilha vai dar todo um charme. Esse outro exemplo, eu trouxe, que também a sua ilha pode não ter nada. Simplesmente ser uma bancada, tá? Reta, lisa. Então, ó, tem um espaço ali para banquetas e do outro lado lá, ó, ela está lisa, não tem nada. Provavelmente do lado ali voltado para a cozinha tem armário, tá? Pelo fato dela ter uma largura, né, maiorzinha e ele estar fechado provavelmente tem armário, sim, está voltado para a cozinha. Mas ela já é uma ilha um pouquinho mais estreita e a pessoa não quis colocar nem cooktop nem cuba. Se vocês repararem lá na parede lá, ó, tem do lado esquerdo o cooktop ali com a coifa e mais ali ao meio tem a cuba, tá? Então a ilha é apenas uma bancada de refeição e com armários, tá? Fica legal também. Aí vai do gosto de cada um. E esse último exemplo eu quis trazer para vocês também é como se fosse quase um balcão a ilha. Só que não, ela não tem nada ao redor dela, né, não tem nada grudada nela, ela soltinha mesmo e ela também não precisa ter as laterais dela descendo, né, como quando a gente chama de pé lateral, né, não precisa. Ela pode ter só um apoio, né, ali embaixo e ela pode estar soltinha também, tá? Não é tão comum ver esse tipo de ilha, mas também pode acontecer que a pessoa também só utilizou esse espaço como uma bancada de apoio, tá? Porque tanto a cuba e como o cooktop, né, ou um fogão estão do lado ali da parede, tá? Então também é uma outra opção aí para vocês também utilizar a ilha. então perceba que você pode utilizar de várias maneiras, vai realmente do seu gosto e da sua necessidade. Lembrando que você sempre tem que ver o espaço que você tem aí na sua casa, né, e que se adeque melhor, o que fica melhor para o seu ambiente, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e com certeza o conteúdo vale muito o seu joinha e já não se esqueça de se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito pois tem muita coisa bacana para vocês. Aproveita, siga a gente também nas redes sociais tanto no meu perfil profissional quanto do nosso apartamento e caso tenha alguma dúvida, sugestão de vídeo ou então elogio, pode deixar aqui embaixo que eu vou adorar responder todos vocês. E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo! E para mais dicas